E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Aparente Eu sou o Peixe E eu sou o Pietro E sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal Gente, o que que eu dei? Eu dei uma travada A nossa presença É gente, eu tô nervosa com a presença de vocês Eu tô nervosa com a presença de vocês Eu tô morando com vocês faz quase um mês Mas eu tô nervosa ainda com a presença de vocês Tipo assim, eu nunca fico aqui no momento Se eu gravando comigo com o Peixe no mesmo tempo Gente, a gente dorme junto O que que é isso? Prova Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou reagir aos tiktoks Desses dois moçoilos, porque pra quem não sabe Pra quem não acompanha o tiktok Eles são tiktokers famosíssimos, populares Engajados Eles são moçoilos Muito bem estruturados E eles gravam bastante pov Porque aquele pov é situações Ponto de vista Ponto de vista Ah, é ponto de vista Desculpa, desculpa Eles tão me corrigindo aqui, gente Me perdoem E aí eu vou reagir a uns povs deles Tem gente que acha demais Tem gente que acha meio zoado Tem gente que acha engraçado Ah, eu acho que depende, né? Depende É, depende Depende do público Tem gente que não gosta de consumir esse conteúdo Todo mundo pesquisando Olha, ela pesquisou Pietro 190 Tá sabendo bem Não, ela não conhece Tá Então esse pov que a gente vai reagir agora Você ainda tava com cabelo, então? Tinha cabelo ainda Então vamos ver Tá careca de saber que não era o primeiro pov Vamos ler primeiro o pov Ó, pov Estamos no mesmo hotel nas... Para de rir Você tá zoando o seu próprio pov O que que é isso? É engraçado, viu? Ah, e se vocês quiserem mandar Se inscreverem no canal Se inscrevam no canal Que tem vídeo todos os dias aqui no canal Segue eu e Peixe também Verdade Ó, vai estar passando o Instagram do Pietro Sempre com o nome do Pietro Luís Aparente Um Peixinho Com o 0 no final Com o 0 no final Então vai estar passando ali na tela Seguir a gente e bora lá Estamos no mesmo hotel nas férias E ao sair da piscina eu troco olhares com você EeeeeN Primeiro que já é rico para estar em hotel e férias né? Em resort Então vamos lá Ó, secando o cabelo Secando o cabelo E olhou Olhou Eee... Eeeee... Eeeee... Nossa, olha o meu shape, que bonito Eee, olha o piscadinho Pietro e a galã, para! Nossa Pietro, tu foi galã Essa nossa... Galã Fiquei até um pouco envergonhada Eu tô zoando, mas Pietro, você era bonito Com cabelo grande também, eu gostei dos dois Eu prefiro desse jeito Cabelo grande? Ah, cabelo grande E prefiro também meu corpinho desse jeito também, você vê que tá bonitinho Por que você engordou? Engordei Eu também engordei Não sei se é ficacional Ô meu Deus, tá careca já Nesse vídeo ele já tá careca, vamos ver o POV Qual que é, antes de assistir Sempre gosto de ler o POV antes de assistir POV, pego você me olhando Não, pego você me olhando Antes de você ver POV, você tem que ler o título Se não, você não vai entender nada Pego você me olhando Pego você me olhando pra mim Escrevi errado, eu lembro disso aí Pego você olhando pra mim no meio da festa Mas eu corrijo na legenda, gente Então eu tô te olhando no meio da festa Tu faz o que? Vamos ver Não, é assim, eu vou dançar na festa Eu pego você no ato, assim, olhando pra mim Tá lá dançando, distraídaço Olha, tá legal Olha, olha Olha, olha Vai Pietro Atacante Jogador Brabíssimo, gente, eu gostei desse também Achei que foi legal Parece muito que você tá dançando mesmo Eu tô curtindo Nossa 10, eu gostei, gente, desse daqui Obrigado Gente, a câmera mudou um pouco porque acabou a bateria da câmera A gente começou a gravar pelo celular mesmo Então vamos lá Depois do término da escola A menina que me rejeitou na frente de todos Pede pra ficar comigo É a verdadeira lenda do retorno, né, gente? O mundão girou O mundão girou lenda do retorno O pai tá low Oi, eu queria saber se você Sai daqui Eu não falo com nerds O louco, o louco Tenho Oi Oi, mãe Oi, louca, louca Assi Ei Eu achava que você não falava com nerds Perdão, amor Perdeu o amor Ei Abraço Eu gosto muito desse tipo Abraço ele capota. Filósofo contemporâneo Peixinho. Então, reagimos aos tiktoks do Pietro. E acabou o vídeo. E acabou, mentira, acabou o vídeo não, que agora vai reagir aos tiktoks do Peixinho. Para de se esconder. Volta. Os vídeos do Peixe, mas... Os vídeos do Peixe são parecidos com os de vocês, o Chilinho. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. O seu é mais flertando, né? O dele é mais amigo da minha. Tá. Então, vamos lá. Vou pesquisar aqui. Peixinho pobre. Como é que dizia? É assim, peixinho pobre. Começou o Nerd da Escola. Gente, é moda o Nerd da Escola? É moda. Vamos ver. Pô, o Nerd da Escola te convida para ir ao baile. Bem escola americana, né? O Nerd da Escola te convida para ir ao baile. E quando chega para te buscar, ele está diferente. Eita, ele está diferente. Vamos ver. Vamos lá. Oi, você quer ir ao baile hoje? Comigo hoje? Minha? Minha visão? Sério? Acertou. Nos casos, seis horas. Eita! Eita! Doce e pôr. Nossa! Doce e pôr no falso implicada. Ele é, hein, galera? E ele ainda mostrou a chavezinha do carro. Tipo, tem o carro, tá, meu amor? É. Gente, juro, ele está... Ele está muito nerd no começo. Está muito nerd. Vamos fazer uma transformação. Olha, nerd. Mas, sabe aí, sempre que eu faço um vídeo de pau de nerd, a pessoa fala, nossa, mas... Todo nerd. Todo nerd, Zaló, Zaló, Zaló. É, ficou bonitinho. Ficou bonitinho, afinal. Gostei. Gostei. Vamos para o próximo. Bov, sou o novo amigo do seu irmão. Você e eu não conseguimos esconder a queda que sentimos um pelo outro. Aaaaaaay. Vem para perto do Pico. Vergonha. Ele gosta. Vamos ver. Um, dois, três. Um, dois, três. Opa. Passou ali. Passou ali. Voltei. Uh, olha, é rápido. Parece uma cobrinha entrando. Eu não posso falar com você, por quê? Eita. Olha, olha, olha. O que ninguém sabe. Aaaaaaay. Gente, ele ainda foi beijar a tela. Ele veio assim, ó. Gente, vocês viram que ele foi beijar a tela no final, né? Ele veio de linguadão que eu vi. Não, ele veio assim, ó. Não, mas eu pausei antes que eu não gosto desse negócio de beijar o vento. Mas tu foi quase beijar o vento. Peixinho. Ó, eu queria deixar claro aqui. Eu passando pano. Ai, ai, esse peixinho. Eu queria deixar claro que aqui eu não tenho um vídeo beijando o vento. Não tenho. Parabéns, meu irmão. Você tá querendo dizer que você é melhor do que eu? Não, é que são de jeitos diferentes. É, ó. Vamos para o outro. Pob, te desafiaram a puxar um menino aleatório durante uma festa. Porém, você acaba puxando o seu crush. Tu fez esse também? Eu fiz esse. Estamos na festa, que de boa. Puxou. Eita. Nossa, desculpa, pensei que fosse meu amigo. Falou que eu beijando o vento ali. Cadê? Mentira. Eu vi. Cadê? O fio, ele é... Ó. Eita. Ele colocou até a mãozinha aqui. Ele tá dando zoom aqui na mãozinha dele. Assim, assim, assim. Olha o Pietro beijando o vento. Na cabeça, você beijou o vento. Beijo aí. Primeira vez no Pietro beijando o vento aqui no meu canal. A primeira vez a gente nunca esquece. Vamos para mais um do peixinho, vamos ver. Esse daí não dá. Esse aqui não dá. Esse é o melhor não. É legal? Não, é que nada a ver aleatório demais. Não, eu quero ver. Vamos ver. Peixinho, pode vir para frente? Ele tá nervoso? Ele fica andando para trás, ó. Porque ele tá nervoso. Eu tento sabonetar. Vai. Pobre, você gosta de joguinhos e sabe que eu também. Que tipo de joguinho? Que tipo de joguinho? Que tipo de joguinho? Que tipo de joguinho? Quero ver aonde isso vai dar. Aonde vai dar, que tipo? Mano, você vai ver o que vai acontecer. Eu não queria. Até onde esse joguinho vai? Até você pensar. Eita! Eita! Eu nunca acabei de sair. Muito menos de você. Eita! Que isso? Eu pegando a menina. Por que ela? Ela dividiu assim. Ela se vai... Ele pegou aqui, gente. Porque ela... Uma dividiu assim. Você pegou? Onde que você pegou, bicho? Onde você pegou? Assim. Onde você pegou? Bochecha. Foi na orelha dele. Foi. Ele só fofinha. Eu amo, menina. A minha também se fala, né? Acho que as vezes nada é necessário colocar. Vai, próximo. Vai. Pobre, você é uma policial. Eu sou uma policial. Ai, desculpa. Eu te arranhei. Vai, Pobre. Pobre, você é uma policial. E percebe que acabou de prender o seu primeiro amor de infância. Oh, peixão. Cara, eu me vi. Você é o meu amor de infância? Tipo isso? Não tô zoando, peixão. Olha aqui em cima. Tá, eu tava... É assim que alguém é preso? Tem quadrado, tem quadrado. Então, mas tem quadrado com essa bunda na casa? Sim, ele tava roubando. Ah, mano. Toma. Eita. Eita. É... Peixinho. Ah, eu e Pietro. Eita. Eu achei legalzinho. É pra dar climinha? Ah, pra climinha. Climinha de polêmica, né? Não tem a música pra aqui. Pra gente fazer com a voz aqui. Exatamente. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente ajuda aqui os TikToks desses lindos. Vamos ver se vocês querem volta, né, deles se ajudem nos meus TikToks. Porque não é nada muito... Eu acho que a gente tem que ver a Luísa fazer algum pó. Eu ensino ela a fazer pó. Vocês me ensinam a fazer pó? Eu acho que antes da gente ensinar, a gente tem que tentar fazer alguma coisa na própria. É. Pra ver no que dá. Tá bom, só pra ver como que eu vou reagir. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias. Se inscreve no canal dos dois também. Se inscreve no... Não é, quer dizer. Meu Deus. Segue... Se inscreve no Instagram, no TikTok, vai estar todas as redes sociais aí pra vocês virem a gente. É nóis. Falou. Um beijo. Tchau. Vocês gostaram? Amei. Amei. É isso. Tchau.